Ficam aqui convocados todos aqueles que desejam pletear pela inocência do acusado, podendo apresentar provas que representem a conduta memorável do acusado dentro da sociedade de Kim Cardino. Vocês são prédicos, o Orc leu pra vocês! O Orc é letrado, mais que todo mundo. Eu sou muito dirigente, muito sábio. Eu preciso do cavalo pra poder sair daqui. Eu não falei que a gente vai deixar você aqui, espero eu acabar de falar. Falando com meus companheiros ali, por favor. Você vem com o Caco pra cima dela, simplesmente segura no seu pulso, torce e te empurra pra trás. Não vai, não podia nem dar uma enfiada no Caco. E ela só dá um sorriso pra você e faz assim. Indecente, agora eu vou matar. Morreu? Nossa, desgraça que eu tenho planos pra depois que ela morrer. Eita, pô. Não, nada no sinílio. Nada no sinílio, nada no sinílio. Só que te falo, polícia federal. Pode passar pela sua cabeça que o inimigo do seu inimigo é seu amigo. Tá, a primeira vez eu te dou, mas se você usar isso contra a gente, o Ted aqui vai pegar você na hora. Vou jogar o dado. Você vai fazer o quê? Ah, é verdade. Vou jogar um dado. Vou jogar um dado. Vou jogar um dado. Vou jogar um dado. Então vamos lá. Matei. Não posso colocar meu Snicketek na adaga, não? Bateu uma onda forte. Vou dobrar com o Creed. Creed, para a bolsa. Ai, caralho. E me abalou. Tô, tô vendo o maca. Em cima do pós. Caralho. Bateu uma onda forte. Bateu uma onda forte. Tô assistindo o rádio. É isso aí, então. Como é que é, meu? Não parou. Eu tô muito vivo. Lívio demais hoje. Abraçoe. Ted, Ted, lembre-se da nossa amizade. Eu não significo nada pra você. Então minha flecha vai ser muito doida, cara. Minha flecha vai perfurar inteirinho e vai sair pela bunda dele. Você dispara, a seta vem, ela dá uma volta no Ted, assim, só pra dar uma firula. E nisso que o Golias tá se defendendo, a flecha vem, entra na boca dele e você vê a flecha entrando e saindo do peito dele. Costurando. Costurando ele. E de repente, tipo, ela só sai e crava, assim, no chão. Não precisa me devolver, tá? Obrigado. Assim, eu olho com uma cara de... A SUA BUNDA, MARIHAS! Eu olho com uma cara de impressionado, eu olho pro meu arco e fico um pouco decepcionado. Pô, o cara ali tira duas flechas de guarda-base, ela faz a flecha mágica. Seu orc, eu não sou vagabunda, não sou delinquente, sou uma barda valente. Eu entrei na gangue, pensando no ouro. Seu orc, seja meu amigo, não me bata, não me prenda. Ai, o Deus. Nossa, nossa. Assim, ele te mata. Ai, eu te ajudo. Ai, ai, eu te ajudo. E ela vai curar ele. Cadê você, que ninguém viu, desapareceu, do nada sumiu. E ela fica invisível. Ah, não. Ai, meu Deus. Não tem nem o que falar. Mais músicas retardadas. Ele parece o Norman Bates. Sim, ele parece... É isso, ele parece o serial killer. Ele parece muito, igual o Norman Bates mesmo. Seria normal, então. É, porque você teria vantagem da chuva e da bota, mas como você tem desvantagem do processo. Eu vou dar uma risada, velho. Ele se matou com a espada dele.